Olá, eu sou a Luísa Carniel. Eu não sei agora, calma. Eu não sei pra que câmera eu olho. Qualquer uma que eu quiser, isso é muito legal. Tá. Olá, eu sou a Luísa Carniel e você está aqui no Tá Na Hora. Hoje vamos ter coisas muito bacanas. Eu entrevistei o Tito, que é presidente da Mocidade, aqui da IPP. Tem também Gabriel Marcones tocando. E uma pergunta pro pastor. Então é isso. Fique comigo. Bom, eu entrevistei o Tito, que é presidente aqui da Mocidade. E vocês vão comigo agora conferir. Olá, olha quem está aqui comigo. Tito Alves, ele é presidente aqui da Mocidade de Pinheiros. Dá um boizinho. Oi, pessoal. Que bom. E hoje eu vou entrevistar e também fazer umas perguntinhas pra saber se a EBD está em dia. Está em dia? Começou domingo agora, vamos ver. Ele falou até que já deu aula na EBD. Então eu estou confiante de que ele vai se sair bem. Tem que... É... Acredita. Acredita em você mesmo. Mas, antes de começar as perguntas, eu quero saber como que você se envolveu aqui com a Mocidade de Pinheiros. Beleza, Vida. Então, eu já nasci aqui, cresci aqui na Igreja de Pinheiros. Nasci aqui de novinho. E cresci aqui na UPA. Então, desde... Foi muito natural ir pra Mocidade depois. O ano que eu subi foi o ano da pandemia. Então, a gente começou no online aí. Mas, foi passando. Agora, já presencial. E estamos aí. É, quem fez 18 na pandemia, meus pesos. Mas eu estava com 19, é um... Enfim, né? Acontece. E agora, eu vou fazer uma perguntinha. Vamos lá, hein? Qual era o nome da bisavó de Davi? Eu vou te dar opções pra facilitar, né? Porque, assim, de cabeça. Opção... Primeira opção. Raab. Segunda opção. Esther. Terceira opção. Tempo na tela. Tá, beleza. Esther. Foi aí depois, né? Então... Vamos dizer, Ruth. Acertou! Aí, você aproveita e estuda. Que está lá em Mateus 1, 5, 6. Estuda, Vida. Fala, amor. Vai estudar. Tá bom? Tá bom. E eu quero saber. Tudo bem. Você entrou na mocidade e como você virou presidente? Você teve algum outro cargo antes ou você caiu de paraquedas? Conta a história pras pessoas. Pois é. Em 2021, eu comecei como um dos líderes da equipe de cuidado na mocidade. que começou com essa ideia de a gente cuidar dos jovens, então, da recepção, de entender se o pessoal estava indo, fazer controle de presença um pouquinho. Continuamos em 2022, aí já voltando 100% presencial, então já foram novos desafios, mas também foi muito bom. E aí, no final do ano, veio a eleição, fui indicado aí à presidência e estou aqui. E é isso. E ganhei. Eu acho tão engraçado isso, que você indica as pessoas. Eu acho que elas nem... Você sabia antes que te indicaram? Ou você só descobre, tipo, que você ganhou esse tipo... Não, eles, quando abrem, né, o formulário para todo mundo indicar, quem quiser, e aí depois o Danilo, que era o presidente no ano passado, ele foi perguntando para cada um, ah, você foi indicado, você aceita a indicação? Ah, tá. Aí você não é nenhuma surpresa, assim. Eu achei que era, tipo assim, a gente fez a votação e agora você é o presidente. Surpresa! Tá com você. Boa sorte. Tá bom, agora eu tenho um Caça-Palavras, que tem três livros do Pentateuco e você tem que saber onde está. Vou te dar um tempinho também, tá? Beleza, tá. Vai. Tá, três livros do Pentateuco, né? Tá fácil, né? Tá, ó, a Gênesis está aqui embaixo, né? No G, muito bom. Ah, boa. Já começou bem. No G1, né, para frente. É. Aí, vamos ver se tem um Levítico aí. Pô, falou que era fácil. É fácil, tá tranquilo, consegue. Aqui, ó, números, números. Tá no 5. No 5, é, 5A. E... Nossa, tem que ter um... Ah, e êxodo, no F aqui. Ah, êxodo. Ah, tranquilo. Foi, foi. Foi, foi. E aí, sua vida, Tito falou que se formou, que você fez na faculdade, contou um pouquinho... Gente, eu fiquei chocada, tá? 20 anos formado. Conta como foi essa história. Pois é, eu terminei agora, em dezembro, a faculdade de administração, com o Fomar Exterior, e foi, foi essa jornada aí, de muitos de fazer metade da faculdade online, né, de você não conhecer bem com quem você tá na sala, porque só veio o nomezinho lá, mas foi, foi bom, graças a Deus. Mas eu peguei o começo presencial e o final, agora, também presencial. Então, deu pra, pelo menos, conhecer o pessoal antes e agora terminar junto, né. E o TCC? Pois é, o TCC foi um desafio aí, a gente fez sobre a guerra da Ucrânia e como isso afetou a importação de fertilizantes aqui no Brasil. Gente. É. Divertido, assim, não foi, mas a gente fez. É em grupo? Foi, é em grupo, foi em quatro pessoas que a gente faz o TCC no meu curso. E mamão com açúcar no meu, é individual, tá? Quero deixar aqui, se você ver um dia eu chorando nesse programa, saiba que eu tô em período de TCC e eu faço sozinha, não tenho mais ajuda. Tudo bem que às vezes o grupo também dá briga, né, mas vamos deixar lá. A gente foi bem aí, deu certo. Ah, então tá bom. Agora, mais uma pergunta, que é assim, onde está? Eu vou ler um versículo, você tem que falar em qual livro ele tá. Se você souber toda a referência, show. Se você só quiser chutar o livro, já vale. Porque eu sei que é difícil, eu tenho muita dificuldade em decorar. Beleza, vambora. Vou ler. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio conhecimento. Entendimento. 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 Provérbios? Gente, é que eu acho que eu tava pegando os versículos meio difícil e ninguém tava acertando. Eu acho que eu vou naqueles clássicos que, pelo menos assim, você lê e você, hum, isso parece sal, sabe assim? Isso parece alguma coisa que, pra facilitar, sabe? Essa matéria é minha segunda. E agora, já que a gente tá no começo do ano, Mocidade Volta Hoje. Quais são os planos, assim, que o pessoal pode esperar desse ministério esse ano? Pois é, estamos bastante animados agora pra esse ano, dia 23, na Mocidade. Começamos hoje já com a nossa abertura. Então, seis horas já, se liga aí. E a gente vai ter muita coisa esse ano, vamos ter esse acampamento, vamos ter a conferência Impacto, vamos ter programação tudo sábado até dezembro. Então, se tu quiser encostar aí em São Paulo, é só chegar mais também, muitos vão ser transmitidos. E é continuar crescendo aí, comunhão, e ter esse grupo de jovens forte pra glória de Deus. Quantos, bem, lembros não, né? Quantas pessoas, mais ou menos, participam da minha cidade? Hoje a gente tem mais ou menos 150 jovens aqui na Universidade Pinheiros. Olha, é bastante gente. Então, se você, né, pra conhecer gente, venha, os clubes são tops. Se você me encontrar, você me dá um oizinho, estarei por aqui. Tito não sabe, eu entrei pro seu ministério, tudo bom? Ah, querido, tudo bem? Tá bom. E agora, outra perguntinha, que chama acrescentares. São três versículos, e um não é de verdade. Olha só. E você tem que saber qual não é o de verdade. E esse tá bem fácil, tá? Porque eu peguei pesado no começo, e aí também pegou meio mal. Eu falei, não, deixa eu tranquilo pro pessoal, mas aí, já vai saber. Eu vou ler, e aí você fala qual a opção, tá bom? Fechou. Opção 1. Responde ele. Olha a minha dicção hoje, tá indo com Deus. Responde ele. Eu vou chorar. Responde ele. Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Opção 1, tá? Opção 2. Fazer o bem sem olhar a quem. Opção 3. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eu vou na B. Gente, não fala a Bíblia, tá? Se você fala fazer o bem sem olhar a quem. Heresias 3.11, só se for. Então tá na Bíblia. E aí, deixa uma mensagem final de incentivo. Fala um pouquinho mais da conferência. O que vai acontecer agora em abril, aqui na Presteriana de Pinheiros. Tem que participar. Fala pra galera aí uma última palavra. É isso aí, pessoal. Vamos ter, então, como a Luísa falou em abril, a conferência Cancelados. Reformando na Era Digital. E vai ser muito legal. A gente vai fazer lá no Mackenzie. Tem um Instagram muito bom que a gente faz todas as divulgações lá. Que é o arroba conferencia.impacto. E é impacto com N de navio. Porque é tanto a ideia de impactar, mas também de ser dentro desse pacto da graça que a gente tem. Então é isso aí. Se inscrevam. Tem o link pra se inscrever lá no Instagram. E vai ter muita gente top. Depois dá uma olhada lá em todo mundo que vai estar. Então é isso. Participe. Obrigada, Tito, pela participação. Eu que agradeço. A gente se vê. A gente se vê. É isso aí. Tchau. Muito bom, tá? Tito ficou falando que não sabia, que ficou com medo. Olha, ele acertou todas as perguntas. E deixou um convite incrível, hein? Hoje volta a programação da Mocidade. Seis horas tem a abertura. Então você não pode perder. Será transmitido aqui pela IPPTV. Então se você não está presencialmente aqui em São Paulo e região, você pode assistir online. Combinado? E agora, eu também sei que na Mocidade tem pessoas com talentos muito. incríveis. Por isso, vamos conferir um vídeo do Gabriel Marcondes, que toca na banda Ecos, que fez pra gente. Vamos lá? Qual é o seu talento? Sobre tocar e cantar, começou a ficar bastante importante na minha vida. Primeiro, por conta da composição também. Isso sempre facilitou muito. Mas porque eu venho de uma família e de uma igreja bastante musical. Eu cresci na Igreja Batista em Vila das Belezas. E sempre foi uma igreja muito musical. E a minha família, tios, primos, sempre tem alguém que canta, alguém que toca. Então é bem comum a gente se reunir. E assim, bem comum é praticamente todas as vezes que a gente se reúne. A gente sentar, cantar juntos, músicas das mais antigas pras mais novas. Então sempre foi um prazer muito grande. E tocar e cantar fazia parte desse processo pra mim. E por isso sempre foi muito importante. A minha vontade por tocar, ela sempre existiu. Meu sonho era ser baterista. Eu queria muito ser baterista. Mas aí eu me converti... Não, brincadeira. Eu queria muito ser baterista. Conheci o contrabaixo por causa de alguns amigos da igreja. Até pela necessidade na época da igreja. Mas eu sempre gostei de compor. Eu entendo que a minha maior vocação, o que eu mais amo fazer dentro da música. Mais do que tocar, cantar ou qualquer coisa. É compor. E pra que eu pudesse compor com um pouco mais de qualidade, eu saber tocar o violão era importante. Então a minha vontade de tocar violão, ela vem diretamente unida a essa vocação da composição. Bom, a banda Ecos, ela começou mais ou menos em 2011, 2012. Ela acompanha também um pouco o processo de conversão. Meu processo de conversão, dos outros integrantes da banda. Um deles, Matheus Leite, que também é da Igreja Presidiana de Pinheiros. O outro é o Lucas Cogos, que também é um amigo querido. E o nosso processo de conversão, ele esteve bastante atrelado ali ao início da banda. Pra falar a verdade, a gente falou assim, vamos começar uma banda. Mas a gente só começou a ensaiar e tocar um ano e meio, quase dois anos depois. Porque a gente entendia que nossa vocação era compor canções com boa teologia, com boa estética. E compor a realidade da Igreja Brasileira, de alguma forma. Pra que então a gente pudesse começar a tocar. Então mais do que só a gente se juntar ali e tocar a música de alguém, a gente queria ter o que cantar. Então a gente teve esse processo e em meados de 2011, 2012, a gente ainda se chamava Frônesis, que é um nome grego. Mas em 2020, mais ou menos, a gente se juntou e falou, vamos profissionalizar a coisa? Vamos gravar, vamos levar pro Spotify? De modo que essas canções abençoem a Igreja e abençoem as pessoas dos mais variados lugares. E a gente tomou essa decisão, a gente mudou o nome, hoje o nome da banda é Ecos, porque nós entendemos que nós, enquanto cristãos, enquanto bandas, somos Ecos aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. Eu vou tocar uma música pra vocês então, o nome dessa música é 139. É uma música autoral da banda Ecos. E um dos grandes pontos que a gente sempre teve como pontos vitais é que nós precisamos cantar a palavra. E 139 basicamente é o Salmo 139. E por isso eu vou cantar o Salmo 139 aqui pra vocês. Um trechinho da música e nos siga lá, arroba a banda Ecos. Vai ser um prazer tê-los por lá no Instagram, Spotify, enfim. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Se eu descanso, antes mesmo que as palavras cheguem na boca Tu sabes muito bem o que iria dizer Tu que me cercas por trás e também por diante E põe a tua santa mão em mim Amém. Adeus toda a glória. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. O meu primeiro contato com o violão, na verdade, o meu primeiro contato foi com o contrabaixo. O meu primeiro instrumento é o contrabaixo elétrico. E aí depois eu migrei pro violão. Eu fazia a aula de contrabaixo e meus irmãos começaram a fazer a aula de violão também. Meu irmão e minha irmã. A minha irmã desistiu. Ela falou, não, isso aqui não é pra mim. E eu acabei aproveitando a oportunidade e peguei as aulas daquele mês. Ela ainda tinha duas aulas no mês pra fazer. Eu fiz essas duas aulas. Acabou que eu não continuei no curso. Eu fiquei só no curso de contrabaixo. E comecei a aprender o violão a partir daqueles ensinamentos primários. E foi assim que eu me vi tocando violão. Muito bom, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito incrível. E, assim, essa semana eu tava pensando. Se todos os salvos têm dons espirituais, como eu posso saber os meus? Por isso, eu perguntei pra um pastor pra ele nos ajudar. Então, roda aí! Ah, legal! Tá na hora de responder essa pergunta aqui. Se todos os salvos têm os dons espirituais, como saber os meus? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Onde a gente vai responder essa pergunta no capítulo 4. Efésios 4, e você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo. Eu vou ler os versículos 7 e 11. Tá certo? A resposta tá baseada nesse texto, que é muito interessante. Já que a gente precisa descobrir quais são os nossos dons espirituais, Paulo nos ajuda dizendo. Versículo 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Agora, pula comigo lá pro versículo 11, que vai dizer assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí vai o texto seguindo com as orientações de Paulo. E esses são alguns dos dons que aparecem aqui, mas que são os dons principais, que têm um único objetivo. Que as pessoas sejam aperfeiçoadas em Cristo para a proclamação da palavra. Ou seja, a missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, é um dom que Deus nos concede e concede a cada um de nós. Agora, se a gente precisa ao mesmo tempo, reconhecendo que somos salvos, que temos o Espírito Santo, ou seja, a partir do momento que a gente é salvo, e reconhece a Deus pela fé, que Ele é o único e verdadeiro Deus, a gente recebe o selo do Espírito. Sendo selado pelo Espírito, nós vamos ter dons aí espirituais. Agora, como que isso diferencia sobre aquilo que eu vou praticar e atuar nas atividades, por exemplo, do reino de Deus, e por que não dizer, dentro da igreja? Para isso a gente precisa diferenciar, em segundo lugar, duas coisas. O que é dom e o que é talento. Então, já que a gente está falando de dom espiritual, é aquilo que Deus vai conceder para que você seja capacitado para fazer parte do reino dEle, pregando e atuando através da sua palavra. Então, você precisa pregar a palavra, você precisa atuar também com esse dom que Deus vai te presentear, ou já te presenteou, para que o reino de Deus se expanda. Pronto, agora, você tem talentos também. E talentos são importantes porque ou eles nascem já com você, você tem um talento que vem aí através da sua genética, você herdou isso dos seus pais, e ao mesmo tempo pode ser um talento adquirido. Você aprendeu um instrumento. Ninguém na sua casa tocava, mas você aprendeu a tocar violão ou cantar. Isso é um talento, por exemplo. Agora, essas coisas podem andar juntas. Tanto o dom espiritual, para pregar a palavra, quanto o talento da música. E aí você pode ser alguém que vai pregar a palavra de Deus através da música. Então, dom espiritual é aquilo que você é capacitado pelo Espírito para fazer com que as pessoas conheçam a Deus e se aperfeiçoem nele também. Então, você pode trabalhar, por exemplo, na igreja, dando aula de escola dominical. Você pode, sim, ser um pregador da palavra dentro e fora da igreja. Você pode ser alguém que trabalha nos bastidores, como a galera da nossa IPPTV aqui com equipe técnica. Você pode ser um missionário de várias maneiras. O que você precisa é se colocar diante de Deus, porque muitos homens que tinham vários talentos dentro da Bíblia, eles se apresentam diante de Deus e Deus usa como quer. Como, por exemplo, Davi, que era pastor. E Deus o tira lá de trás das malhadas, por exemplo, e se torna, na verdade, um rei segundo o coração de Deus. Então, veja, Davi tinha talentos, mas ele foi selado por Deus para cumprir um papel maior no reino do Senhor. Moisés também, que é chamado para sair lá do deserto e para cumprir um papel que era um dom de ser o libertador. E, inclusive, naquele momento ali, ele descobre um outro dom que era, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, guiar o povo em justiça, quando o seu próprio sogro Getro vai alertá-lo e dizer assim, Olha, Moisés, cuidado, você está tendo muito trabalho. Então, você precisa dividir esse seu talento, essas suas tarefas aí de aconselhar o povo com outras pessoas. E aí acontece ali os juízes que vão ajudar Moisés nessa tarefa. Mas ele era alguém selado por Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele nesse papel da libertação. E, ao mesmo tempo, ele tinha essa tarefa e esses talentos que foram inerentes na sua caminhada de aprendizado com tudo aquilo, com a experiência da sua vida. Agora, aquele que nos ensina muito mais é aquele que concede os dons. Cristo Jesus nos ensina, inclusive, que ele era um carpinteiro. E com esse dom, ou seja, na verdade, melhor, com esse talento de ser aquele que era o carpinteiro, ele adquiriu, por exemplo, como ser humano, conhecimentos da vida humana que ele pôde citar na prática dos seus sermões. dos seus sermões, perdão. Onde ele citava ali sobre a natureza, onde ele citava sobre a agricultura, ele citava daquilo que era o conhecimento prático de seu talento como alguém que cresceu e viveu entre os seres humanos. Mas ele pega o seu talento, ele coloca na mão do Pai e ele se torna o libertador definitivo, o supremo, aquele que era o próprio dom em si para se entregar como presente por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, receba do dom de Jesus, receba do Espírito Santo e descubra aí, ore a ele e ele vai dizer o que você vai fazer para que o seu reino cresça e você seja usado pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Muito obrigada, pastor, por ter participado, ter nos tirado essa dúvida para você aí que ainda está amadurecendo na fé e tem dúvidas, pode deixar nos comentários ou nem amadurecendo, às vezes você só tem uma dúvida mesmo. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou perguntar para os pastores, combinado? E, por último, mas não menos importante, vou deixar aqui a minha indicação do dia. Eu vou indicar uma coisa totalmente não crente, então, se você é muito crente ou você está assistindo esse programa e perguntando a essa menina aí, o herege, não me julga, mas um pouco talvez, não sei. Tá. Bom, para quem me conhece, sabe, nossa, parece que eu estou sendo cancelada na internet, mas não é isso que eu ia falar. Mas, as pessoas próximas de mim sabem que eu gosto muito de usar o Twitter, então, você aí jovem, que gosta de usar o Twitter, pode me seguir, inclusive, arroba Lully, Carnel, mas nem era isso que eu ia falar. Tem uma página que eu adoro, que ela posta animais. É isso. Fotos de cachorro fofinho, gatinho, coelho, furão, tudo, tudo, girafa, tem de tudo. Então, assim, e eu vou até ler o nome da página, que ela é um pouco complexa, que é assim, bichinhos fofinhos para quem está cansado de política. Então, você que está no Twitter e está cansado de política, segue essa página, é arroba bichinhosfb. É uma gracinha, é bichinho o dia todo. Você não vai ficar estressado. É serotonina pura ver bichinhos fofinhos. Sabe, assim, foto de gatinho se abraçando, gato com cachorro, e aí você nem vê as outras coisas do Twitter, que eu vou te falar que é difícil, né? É difícil, crente, ser um web crente no Twitter. Então, segue essa página, vai te ajudar bastante, tá bom? Gente, muito top. Mas, agora, eu tenho um vídeo surpresa que eu quero mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, confere aí. Pode ser qualquer coisa agora. O que eu quiser, eu posso colocar nesse vídeo. Você está gostando? Gente, a música que eu vou indicar vai ser um dueto. Eu e Moisés. Vem aqui, Moisés. A gente vai cantar a única que é digno de receber a alma. E qual é o nome dessa música? A Único? A Único. Pega a dica, escuta essa música, ela é bem legal. ao Único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder. Eu só não sou tão afinado que o povo passou e só não é. Sou parecido, mas não sou tão afinado. Ao rei eterno e imortal, invisível vai ser a ele. Ministramos Nossa! Cantou, hein? Hablou mesmo. O programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau! Ai, me colou. Tchau. É isso. Acabou. Tchau. Chega. Tchau.